Fica até o final do vídeo porque eu vou mostrar as 10 capas mais bonitas da minha estante. Então, roda a vinheta! E aí pessoal, eu sou o Evesel, sejam bem-vindos ao quarto dos gêmeos. Como dito anteriormente, eu vou mostrar as capas mais bonitas da minha estante. Na minha opinião, claro, né? Cada um tem seu gosto. Lembrando bem, se não gostar das capas, deixa aí nos comentários. Se você vê alguma capa que tá aparecendo por aqui de algum livro que tu acha a capa mais bonita, comenta aí. E também comenta qual a capa que tu acha mais bonita da tua estante. Ou, enfim, dos livros que tu tens. Beleza? Antes de começar o vídeo, eu vim lembrar pra vocês me seguirem aqui nas redes sociais. E também, caso possa ser membro do canal, seja membro. Cara, a partir de R$1,99 por mês, tu consegue recompensas exclusivas aqui no nosso clube de canais. Enfim, cara, estamos precisando muito da ajuda de vocês. Se tu tá gostando dos nossos vídeos, principalmente, dá essa força pra gente, dá essa moral. Porque a gente não tá conseguindo nada com esses vídeos. A gente tá fazendo por puro amor, tá bom? Então, bora começar esse vídeo. O primeiro livro que eu venho mostrar pra vocês é um que eu ganhei da Dark Side, em parceria com eles. Que é esse aqui do Andrew Piper, o Demonologista. Essa capa eu acho simples e linda. A cor, esse vermelho, sério, é muito lindo. Muito lindo mesmo. Ela tem esse símbolo aqui também. Enfim, a fonte é simples. O acabamento, parecendo velho. Sério, eu amo essa capa. Desde 2013, eu acho que eles lançaram esse livro. Faz tempo já que existe esse livro. E eu sigo a Dark Side há muito tempo. Então, eu sempre vi essa capa e eu sempre amei. É uma honra ter essa parceria com vocês, Dark Side. Ter isso aqui na minha estante é muito legal. Quero os outros livros da série, hein? Agora, um livro exclusivíssimo. Que eu acho que vocês não vão concordar comigo, porque é isso. É uma capa preta, ele é todo preto, enfim. É o monólito, é o monólito. De 2001, Odisseia no Espaço. Que é a versão de colecionador que a editora Aleph fez via catarse. Sério, isso aqui é raridade. Tem toda uma caixa e tal. Mas, sério, eu acho lindo, cara. Eu acho lindo. Sabe? É só... Um bloco preto. Sabe? Tipo, cara, olha que legal isso aqui. É muito massa. Eu acho muito lindo. Enfim, em breve eu vou trazer uma teoria de 2001, tá? Aqui pra vocês. Porque eu tenho uma conclusão bem legal. Principalmente do filme, né? No livro eu explico muita coisa. Mas, com base no filme. Beleza? Ai, gente, essa capa eu tive muito envolvimento na criação dela. Então, eu vou trazer aqui a Valsa Eterna. Essa capa é linda. Feita aí pela grande capista Marina Ávila. Superando todas as minhas expectativas. Eu falei pra ela como eu queria a capa e tal. Ela mandou uma primeira opção bem bonita. Mas eu falei assim, não. Faz assim e tal. Só a silhueta, né? Ela tinha botado a pessoa. Eu não gosto muito capas com pessoas. Vocês vão ver que não tem nenhuma. Assim que tem a... Pessoas, enfim. Mano, fotos reais, sabe? Não gosto de capas assim. E aí eu falei, ah, põe só a silhueta dela. Ela veio com essa capa. Essas cores. Que fechou totalmente com a história. Sério, meu. Capa atrás, né? Ela segue todo... Ó. A capa é simplesmente sensacional, cara. Essa capa eu acho linda. Linda. O que que tu acha? Tu gostou da capa do meu livro? Deixa aí nos comentários. Agora, na minha opinião. Essa é a capa mais bonita da minha coleção. Porque eu namorava ela muito nas livrarias, cara. Essa é a edição da Landmark, de A Divina Comédia. Que é simples. É só a pintura aí do William Adolf Bulgeral. Que o nome é Dante e Virgílio no Inferno. Ó. É uma pintura que tem o Dante aqui atrás. O Virgílio. O inferno. O demônio aqui. Né? Enfim. Os caras se pegando aí no... Um devorando o outro. Sério. Essa... Cara. É tipo linda demais. Essa edição, cara. Não tem... É a edição bilingue. Tem italiano. E tem português. E é só isso. Tô relendo agora. Estou ali no meio de... Purgatório. Quero fazer um vídeo especial. Tem um vídeo especial do inferno. Tá passando aí nos cards pra vocês. Sério. É um dos melhores vídeos daqui do canal. Sensacional. Mas enfim. Olha essa capa, cara. É simplesmente sensacional. É linda, linda, linda. Vamos pra próxima. Eu vou trazer um livro da minha amiga aqui. Da Letícia. Cara. A editora Coerência fez essa capa. Simplesmente sensacional, cara. Olha. Eternidade. Livro da Letícia. Gente. Essa capa é incrível. E tem a ver com a próxima capa que eu vou trazer pra vocês. Que também é da mesma editora. E também de uma amiga minha. Que é a Jade Nalana. Que eu acho as capas muito parecidas. Né? Só que... Não são universos conectados. Nem nada, tá? São de autores diferentes. Mas, cara. Que capista é essa? Eu não sei quem fez essa capa. Vou ver aqui se eu acho. Acho que foi a mesma pessoa. As caras... Linda, linda, linda essa capa. Capa Mirella Santana. É. Mirella Santana fez a capa aí. Gente. Essas capas são lindas. Lindas. Tanto da Princesa Dionix. Aí eu preciso comprar o 2, inclusive. Eu só tenho o livro 1. E aí da Eternidade. Né? Que também é o livro 1. Não sei se ela lançou o segundo. Pro editora Coerência. Mas o trabalho do editora Coerência. É simplesmente sensacional. Lembrando que eles só lançam livros nacionais, cara. Então, tipo. Olha a qualidade do trabalho dos caras. Sério. São tão no meu top capas da minha estante, com certeza, meu. Com certeza. Não é porque são amigas minhas longe disso, sabe? Tipo. Eu sou bem crítico em relação a isso. Mas essas capas. Eu gosto muito de capas, assim. De fantasia, sabe? Então é por isso que eu trouxe essas aqui. E agora eu venho trazer a capa deste camalhaço aqui de fundação. Eu sempre, sempre, desde que eu li a primeira vez. Tornou a minha saga de livros preferida de todos os tempos. Eu ficava namorando dessas ilustrações aqui da fundação. E quando a editora Aleph resolveu trazer, né? A edição toda ilustrada. Pelo amor de Deus. Eu vi essa capa. E eu me apaixonei na mesma hora. Eu adoro essas capas, assim, de séries, sabe? Vocês vão ver. Vai parecer mais capas, assim. Mas, enfim. Resume bem o que é a série. Essa ilustração, sabe? Pra quem é fã, cara. Sério. É melhor coisa. A melhor coisa é essa capa. Então, parabéns pra editora Aleph. E tá no meu top 10 aí da minha estante, com certeza. Falando de séries. É claro que eu não posso trazer essa capa lindíssima de Senhor dos Anéis. Com essa ilustração do Gandalf. Gente, essa capa eu fiz negócio. Era do meu irmão, esse livro. Eu fiz negócio com ele pra uma edição do Senhor dos Anéis que eu tinha. E por mais algumas coisas, tá ligado? Cara, tipo, eu amo essa capa. Amo, amo. Mas eu sou bem suspeito, né? Quanto a essa e quanto a da Divina Comédia, né? Que estão no top. É por eu ser muito fã, cara. Sou muito fã do Gandalf. Sou muito fã, né? Do Dante também, que aparece na capa. Mas, enfim. Cara. É sensacional essa capa. Sério. As cores, sabe? Essa ilustração é muito legal. A edição já não é muito caprichada. Mas a capa, acho muito linda. E bem simples aqui, sabe? Ah, Senhor dos Anéis e tal. Muito show. Muito show. Vamos para as próximas. Eu resolvi trazer também HQs, né? Graphic Novels. Porque eu tenho muita. Eu tenho muita HQ. Essa parte de cima aqui é só HQ praticamente. Então, eu resolvi trazer duas. A primeira foi uma que eu recebi em parceria com a editora Darkside também. Que é do Paraíso Perdido, do John Milton. Uma adaptação do livro. Com ilustrações do Pablo Aldaliel. Algo assim. Mas eu li isso e, cara, é incrível, 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 incrível. É uma releitura aí do Éden. Enfim, todo esse lance de Lúcifer e Deus. Sério, é incrível. E essa capa eu achei digna. Digna dessa história. Sério, eu achei muito linda, cara. Eu gosto de coisas assim que envolvem demônios, sabe? Eu acho que vocês perceberam. Gosto muito dessas coisas mais dark, assim. Então, eu achei muito linda essa capa, gente. Muito linda mesmo. Então, vamos para a próxima. E a última, que é de outra HQ também. Dessa vez, este compilado de Sandwin. Mais precisamente, a terceira. Eu amo essa capa. Ai, tá refletindo. Eu amo. Eu amo, 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 amo. É simples. É simples. Eu gosto de coisas simples assim, sabe? Cara, é só a mão. A mão do Morpheus, provavelmente. Mas é linda. É linda essa capa. Linda. Vale uma menção honrosa também. Para as edições antigas. Eu vou pegar uma capa que eu sou simplesmente apaixonado. Vocês vão ver. Espera aí. Que é dessa história aqui, ó. Convergência. Essa, para mim, é a melhor capa de Sandman. Lembrando todas as capas. Essas aqui são do Dave McKean. Grande artista, fotógrafo, ilustrador. Pintor. Gente, eu amo essa capa. Essa entra no top, sim. Né? Mas é, enfim. É só uma... Só a historinha, né? Eles lançavam. Essas são as versões mais antigas. Aí, da Editora Globo. Essa é a número 39. Eu acho linda essa capa. Linda, linda, linda. Enfim, todas as capas. Os cênis são muito caprichados. Mas essa, em especial, para mim, é a melhor. Então, pessoal. O vídeo foi esse. Eu não botei uma ordem muito certa aí. Não segui uma ordem. Mas a que eu mais gosto dessas é aquela da Divina Comédia que eu mostrei para vocês. Qual que vocês mais gostaram? Comentem. Comentem, por favor. Comentário ajuda no engajamento aqui do canal. Dá um like no vídeo se gostou. Eu posso trazer também as piores capas. Tem umas capas muito estranqueiras aqui. Que o cara tem só pelo livro ser bom, sabe? Mas tem cada capa que o cara não acredita, meu. Que os caras lançam na livraria, inclusive. Vou deixar aqui nos cards também. Aquele vídeo meu reagindo às piores capas já feitas. Que não tem nada a ver, né? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Isso é muito, muito importante. Que eu posto bastante coisa de livros por lá também. Enfim, fotos no Instagram. Frases no Twitter. Quando tem promoções dos meus livros, eu ponho lá no Instagram. Então, sério, vocês vão me ajudar demais me seguindo por lá também. E seja um membro do canal, caso tenha condições. Quem não tem condições de pagar R$1,99, gente? A partir de R$1,99, temos só três planos. R$1,99. R$7,99, se não me engano. R$6,99. E R$14,99. Então, tipo, sabe? É um refrigerante que tu economiza no mês. Pra estar apoiando o nosso canal. E interagindo ainda mais com a gente. Infelizmente, não temos muitos membros. Então, se tu olha sempre os vídeos. Tenta dar uma ajudada aí na gente. Porque a gente realmente está precisando. Beleza? Então, pessoal. O vídeo foi esse. Um forte abraço. E até mais. Tchau, tchau.